É isso aí na São Rubro Negra, direto do Maracanã, templo sagrado do futebol. Hoje muita chuva aqui no Rio de Janeiro, você que está chegando agora, cola aí esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, dá aquela moral, é muito importante a sua inscrição aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos e segue a gente nas redes sociais, Raflamelo81. E por que você tem que assistir esse vídeo até o final? Porque no final do vídeo tem uma surpresa para a nação rubro-negra, vocês vão gostar. Só isso que eu posso adiantar. As principais informações do Flamengo aqui direto do Maraca, domingo a bola rola, hein? 4 da tarde, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, é a última rodada do primeiro turno. Vale 3 pontos, vale a liderança e vale o título simbólico. O time que fará o melhor aproveitamento no primeiro turno. E o Flamengo está embalado, 12 jogos invictos. O Domi conversando lá com a garotada, o João Gomes, está ligado que pode entrar como titular. O mesmo acontece com o Daniel Cabral. O Gerson descansou, não enfrentou o Atlético Paranaense pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Está voando, vai ser titular nesse jogo domingo contra o São Paulo. O São Paulo que está aí numa fase não muito boa, perdeu para o Lanús de 3. E o Lanús com um jogador de 40 anos, o Lanús há 226 dias sem atuar, sem realizar uma partida profissional. E o São Paulo conseguiu a façanha de perder para o Lanús. Mas o Domi não pode se atentar aos números, né? Muitos clubes que chegam aqui e tentam surpreender o Flamengo. Então, é jogar com a mesma garra, com a mesma dedicação, respeitando sempre o adversário. E eu tenho certeza que o Domi mandará os melhores a campo. Duas situações aqui. Hoje, o Flamengo deu folga para o elenco. Mesmo na folga, o Arrascaeta e também o Diego, os dois atletas lesionados, foram ao CT Georgia, lá no Nindurubu, realizar lá o trabalho com a equipe médica, fisioterapia. Esses dois jogadores estão fora da partida de domingo contra o São Paulo. Hoje teve folga, mas no treino de ontem, quem treinou muito bem foram os dois atletas do Flamengo. Gabigol e também o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, 100% recuperado do edema ósseo e o Gabigol, voltando de lesão, ele se machucou. Nesse mesmo Maracanã, pisou em falso e agora, com quilinhos a menos, Gabigol voltará, contudo, ao ataque do Flamengo. A gente não tem a certeza se o Gabigol será titular, mas ele, inclusive, pode ser relacionado. Pode ficar no banco de reservas, aí vai depender do Domi. Ele, inclusive, pode atuar na frente com o atacante Pedro. O Rodrigo Caio, esse sim, deve ser relacionado, 100% recuperado aí da lesão e treinou muito bem com os principais jogadores. Hugo Souza, hoje ele participou aí de uma entrevista no canal Sport TV e ele não quer mais ser chamado do apelido, né? Neneca. Ele, inclusive, retirou Neneca do seu Twitter, das suas redes sociais e pediu para que fosse chamado apenas de Hugo ou de Hugo Souza. Está muito certo o garoto, demonstrando personalidade, quer marcar o seu nome no Flamengo, Hugo Souza. Então, a partir de hoje, a gente não chama mais o Neneca aqui no canal. Vamos chamar pelo nome Hugo Souza. Era um apelido carinhoso, mas ele está mostrando aí personalidade em ser chamado pelo nome. Ele, inclusive, brincou naquele lance de bater faltas. Ele se espelhou muito no Rogério Senna. Ele viu a carreira do Rogério Senna no São Paulo, que é ídolo do São Paulo e goleador também, artilheiro do São Paulo, cobrando faltas. E disse que, se precisar, pode contar com ele. Ele acha muito difícil o pessoal do Flamengo colocá-lo para bater falta, porque ele está surgindo agora, mas ele está curtindo muito essa fase. O Hugo Souza, paredão do Mengão. A gente tem também uma outra informação, que o Flamengo, hoje eu trouxe a informação mais cedo no meu vídeo, que o Domi já utilizou 17 jogadores formados nas categorias de base do Flamengo. E quando o Domi pega os meninos da categoria de base para os profissionais, fica um buraco na base. Então, o Flamengo tem que ter essa reposição. E o Flamengo é um dos clubes que mais reforça a sua base no Brasil. Um formador de talentos. Crack, o Flamengo faz em casa. Então, nós tivemos aí o Hugo Souza, nós tivemos aí o Natan, nós tivemos aí o próprio João Gomes, que foi muito bem contra o Rúnel Barranquilla. Tem o Daniel Cabral, que está jogando agora. Tem o Mateuzinho, tem o Ramon, tem o Guilherme Bala, tem o Lázaro. Uma infinidade de jovens talentos aí no Flamengo. E com isso, o Flamengo está contratando para a base. Vocês tiveram conhecimento que o Sub-20 foi eliminado pela Copa do Brasil pelo Goiás. Perdeu aqui e perdeu lá na casa do Goiás. Então, o Flamengo está muito mal nas categorias de base, no Sub-17 também, no Sub-20, e por isso está contratando. Vou receber aqui o meu parceiro Guilherme Flazoeiro, que trouxe a informação no seu canal sobre uma joia, uma pérola do time do São Paulo, lateral direito. Ele trouxe a informação e tem mais detalhes. E aí, meu parceiro? Fala, Flazoeiro! E aí? Direto do Maracanã vem coisa boa. Daqui a pouco a galera quer saber o que é. Mas tem uma surpresa braba. Uma parada braba. Os coringa aí do YouTube estão embaçadas. Os maiores youtubers do Flamengo, já já você vai saber aonde. Olha aqui, e esse garoto do São Paulo? Então, é um garoto, um jovem, ele tem 19 anos, ele é tido como um dos melhores laterais esquerdos, jogando em categoria de base no Brasil hoje. É lateral esquerdo. Lateral direito, desculpa. Ele é da base do São Paulo e existem alguns clubes, alguns clubes da Europa já interessados no jogador. A Nilson, o nome dele, tem 19 anos. Daí a ideia do Flamengo é essa, fazer com ele igual fez com o Mateuzinho. Porque o Mateuzinho foi profissional e o Flamengo ficou sem o lateral direito. Exatamente. E hoje, o Flamengo, como você estava falando aí, joga os garotos no 20, os garotos 17, de 15 anos. Que não tem muito biotipo e vão queimando etapas. Então, o Flamengo está de olho nesse lateral do São Paulo, garoto aí que pode pintar no roubo negro. Só que depende de uma negociação com o São Paulo, porque o Flamengo não pode fazer proposta a esse jogador, por ele ser um jogador de categoria de base. É isso aí. Todas as informações lá no canal Flazueiro. Essas e outras informações no canal Flazueiro. Bom, está chegando aqui... É... O choque. Ah! Ele, que já está com a carga. É o choque. Está chegando. Vem carregado, guerreiro. Está chegando. Carregado de boas energias para trazer essa novidade para o torcedor roubo negro. O locutor bacana também, Mauro Santana, está chegando por aqui. Vem aqui. Será que dá para chegar aos quatro aqui? Vamos fazer aqui. Abre o nangular. Abre o nangular. Abre aí. Abre aí com o Maracanã de fundo. O choque está chegando sem carga. Look down. Vem de escada, guerreiro. De escada. Caminhada foi boa, hein, guerreiro? Está saado, guerreiro. Lembrando aos amigos aí que a gente segue o protocolo do futebol. Testamos toda segunda e sexta. Então hoje todo mundo aqui foi testado. Todo mundo testado. Testado e reprovado. Mauro Santana, poeta bacana. Beleza, Mauro. Beleza? Olha aqui. Qual é a novidade para a torcida do Flamengo a partir de domingo? Neste domingo, quatro da tarde, você já sabe. Essa turma aqui, ó. Diretamente do YouTube para o seu radinho. 94FM, Roquete Pinto, o sonzão do rim, 94,1. Todas as emoções de Flamengo e São Paulo. Não tem jeito, é vitória na guerra. Vamos com tudo. A partir de três da tarde, Gustavo Henrique dando choque na narração. Mauro Santana nas reportagens, Guilherme Flazueiro nas reportagens e eu nos comentários. Lembrando a galera aí que os maiores youtubers, o pessoal pode chegar assim, ah, mas por que o paparazzo não está? Ele foi convocado, ele estava compondo aqui junto com a gente, mas por decisão dele, ele falou que não queria fazer parte da equipe fixa, mas vai participar sempre como convidado. Beleza, beleza. É isso aí. É no clima. É vitória na guerra. Segura que eu quero ver. O bom de domingo chegou. É isso aí. Valeu, galera. Um grande abraço a todos. Saudações, rubro-negras. Essa turma agora do YouTube para o seu rádio a partir do próximo domingo. Saudações. Saudações.